Esse é o DJ hábito, só toca mandelão Eu bem que te avisei, eu bem que te avisei Quem mandou se apaixonar pelo hábito DJ Quem mandou se apaixonar pelo hábito DJ Tu empinou, ele bem, ficou de bato e ele bem Tu empinou, ele bem, ficou de bato e ele bem Quem mandou se apaixonar pelo hábito DJ Quem mandou se apaixonar pelo hábito DJ Tu empinou, ele bem, ficou de bato e ele bem Respira fundo, garota, respira fundo, garota Ele tá contigo, mas tá pensando em outra Ele tá contigo, mas tá pensando em outra Ele tá contigo, mas tá pensando em outra Respira fundo, garota, respira fundo, garota Ele tá contigo, mas tá pensando em outra Esse é o DJ hábito, só toca Mandelão Eu bem que te avisei, eu bem que te avisei Quem mandou se apaixonar pelo hábito DJ Quem mandou se apaixonar pelo hábito DJ Tu empinou, ele bem, empinou, ele bem Quem mandou se apaixonar pelo hábito DJ Quem mandou se apaixonar pelo hábito DJ Me empinou, ele bem, empinou, ele bem Respira fundo garota, respira fundo garota Ele tá contigo, mas tá pensando em outra Ele tá contigo, mas tá pensando em outra Esse é o DJ hábito, só toca Mandelão Só toca Mandelão Só toca Mandelão Só toca Mandelão